Oi pessoal, essa é a nossa árvore depois que nós abrimos o galho. A primeira coisa que a gente coloca na decoração da árvore são as luzinhas. Nós escolhemos o fio de fada porque onde a gente vai colocar a árvore não tem tomada. E também porque eu fico mais segura que o bebê não vai ficar puxando da tomada. Na minha árvore foram dois fios de fada de 5 metros cada um. Desde o ano passado eu queria uma árvore xadrez. Só que ano passado esgota tudo muito rápido o xadrez na loja e eu fiquei sem. Então esse ano eu corri para garantir as minhas peças. E a gente começa com as flores que são maiores. Na minha árvore eu só vou decorar a parte da frente porque a outra parte vai ficar encostada na parede. Agora seria a hora de colocar a fita. Só que eu estava muito ansiosa para saber se os enfeitos que a gente tinha dos outros anos e os enfeitos que a gente tinha escolhido esse ano iam combinar e também iam ser suficientes para preencher a árvore. Então nós começamos pela pelúcia e pelas bolinhas. Nós também escolhemos alguns galhos de berries e um porta-retrato lindo. Para arrematar a gente escolheu uma estrela no topo da árvore. Nem o neném escapou de ajudar a gente a preencher a árvore com as bolinhas. E esse nosso mini decorador estava muito dedicado. Super concentrado em tentar colocar as bolinhas do jeito mais bonito. Até o ovo de páscoa entrou na dança. Agora sim a gente vai começar a colocar a fita e os laços. Acompanha aqui para a gente colocar a parte 3 dessa montagem de árvore.